Nas últimas 48 horas, Brusque recebeu cerca de 130 milímetros de chuvas, o que equivale a quase o mês de março inteiro. Segundo a previsão, era de 160 milímetros. O rio Itajaemirim chegou aos 5 metros e 63 centímetros e acabou saindo da calha em alguns pontos. Deslizamentos também foram registrados. O diretor da Defesa Civil do município faz um balanço das ocorrências neste período. Bom, nós tivemos aqui um volume muito grande de chuva nas últimas 48 horas, uma média em Brusque de 130 milímetros, perto da média mensal do mês de março, que aliás já superou em muito a média histórica do mês de março. Esse mês já choveu 280 milímetros em Brusque. E nas últimas 48 horas nós tivemos uma chuva de 130 milímetros em média no município, sendo que em alguns locais, como o bairro de São Pedro, por exemplo, chegou em 160 milímetros, atingindo a média do mês naquele local. Guarani também foi um bairro que choveu bastante, na Limeira. Botuveirá nós tivemos também perto de 160 milímetros de chuva, que é muita chuva, por isso que ocasionou então a elevação súbita e rápida do rio. Em Vidal Ramos também cerca de 40, 50 milímetros de chuva. As chuvas que caíram nas últimas horas em Brusque, região, deixou estragos e prejuízos. Algumas ruas ficaram alagadas e deslizamentos também foram registrados. Durante esta manhã, pontos da Beira Rio ainda estavam com água. Ao todo nós atendemos cerca de 22 ocorrências, agora de manhã começaram a aparecer algumas outras, principalmente deslizamentos, mas foram deslizamentos sem grande importância, podemos dizer assim. Isso eu falo baseado naquela experiência que a gente tem de atendimento. Claro que a importância, cada família tem a sua importância, então ela dá muita importância para o que está ocorrendo na residência dela. A mais grave, nós podemos colocar aqui uma situação que ocorreu na Souza Cruz, em que uma família teve que ser retirada da sua residência por questões de segurança, por questões de prevenção. Inclusive, no momento que os agentes estavam lá avaliando o local, houve um outro deslizamento no local, pequeno, mas é assustador, com muita pedra, eles tiveram que sair rapidamente. E a família, então, ficou alojada em casa de vizinhos, até que os nossos técnicos avaliassem, eles estão nesse momento lá, o engenheiro avaliando, para ver o que ocorreu realmente e qual a necessidade, se essa família vai poder voltar, ou ela vai ter que ir para um abrigo provisório, da assistência social, da prefeitura, enfim. Moradores da rua SC030, no bairro de Souza Cruz, considerada a ocorrência de maior relevância, não conseguem esquecer o susto da última noite. É porque, na verdade, quando eu cheguei em casa, estava chovendo muito, daí eu entrei para dentro, comecei a ir no banheiro, aí nisso caiu uma parte, daí eu pensei que era até as árvores que tinham caído, não. Daí eu corri, né, eu corri, foi um susto mesmo, um desespero mesmo daquele. Aí eu esperei ela na janela, aí eu vi que o carro chegou, aí ela estava. Aí pronto, aí começou a cair, 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 era... Só uma senhora, né, nós chamei um negócio que vem ver, né, da polícia. A gente ligou, falou o que estava acontecendo, aí tá, beleza, aí a gente se tranquilizou, eu dormi, né, no caso. Aí, 10 minutos, eu acho que 10, 20 minutos depois, caiu um pedaço assim, um susto enorme. Aí foi a única, a gente ligou de novo, aí meia hora depois eles estavam aqui em casa para ver como é que estava aí, até quando eles chegaram, caiu pedra em cima deles também. Bem na hora, menina, que eles chegaram, as pedras lá de cima correram tudo atrás deles. Às vezes, corre, 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 quem diz assim, sai, o negócio tá brabo. Aí diz assim, tá zero, né, que ele dizia. É, tá negativo, que é, no caso que estava assim, a terra. Horrível, horrível, horrível. Segundo o diretor da Defesa Civil, o tempo deve firmar a partir de hoje. Porém, com a terra úmida, ainda há pontos com perigo de deslizamento em algumas encostas. Bom, as dicas são aquelas de sempre, né, que as pessoas fiquem muito atentas a qualquer movimentação que observarem, principalmente aquelas pessoas que moram em encostas, né, em que há a possibilidade de qualquer tipo de deslizamento. E esses deslizamentos a gente vê pelo rastejo da vegetação, que ela vai se deslocando lentamente, né, algumas árvores se inclinam, posses de energia também sofrem alguma inclinação, rachaduras em muro, rachadura no piso da residência, uma porta que não abre mais como ela abriu anteriormente. Isso são tudo, todas dicas, né, de que pode estar ocorrendo algum tipo de movimento, né, daquela massa. Então é importante as pessoas observarem e se perceberem qualquer tipo de movimento, que deixe suas residências, acione a Defesa Civil, para que a gente possa fazer uma análise melhor, né, e dar o resultado para as pessoas e deixá-las mais tranquilas. Eu acho que essa é a dica principal. Primeiro eu quero parabenizar a Defesa Civil pela...